Fala galera, seja bem-vinda ao meu canal Hip Tattoo. Uma inscrita aí pediu essa tatuagem, tá? Uma coisa entre duas rosas. A gente tá aqui, eu fiz já o decalque. Tá ali a imagem na tela, ó. Beleza? Fiz o decalque aqui, passei a caneta várias vezes. Agora eu vou passar para a pele, eu vou usar perfume, tá? Você que usa perfume, pode ser qualquer um. Isso aqui é pra tatuagem interior e eu vou fazer aqui em cima, tá? Ela vai ser só em preto. Vai ser só preto, tá? Então, vou começar. Então você bota o perfume, beleza? Ó. Acho que eu deixei muito linda, vou deixar o coco secar um pouquinho. Colocar. Vamos lá, ver se dá certo, né? Então vamos colocar o decalque. Pessoal, vou começar agora, tá? Aqui o decalque. Não ficou muito bem forte, mas dá pra fazer, beleza? Vou fazer logar cruz aqui. Dá pra vocês verem aí. Vou botar aqui bem retinho. Ó. Essa aqui é a da Piloto, marcada permanente CD e DVD, 1.0. Então ela tem a pontinha mais fina. Então vai ficar melhor do que a 2.0. Essa daqui vai ficar melhor porque vai ficar mais fina os traços. Como eu faço em mim mesmo é um pouco complicado, tá, galera? Vou fazer um pouco aqui devagar, mas eu vou acelerando aí o vídeo. Como ela é nova, ela sai muita tinta, ó. Fica espalhando um pouco a tinta. Beleza? Vou fazer agora desse lado. Tentar apoiar minha mão aqui pra não tremer, né? Não errar. Tô de mau jeito aqui um pouco, mas vai dar certo. Tá. Tchau. Tchau, tchau. E pessoal, agora eu vou fazer a sombra, tá? Pra ficar melhor. Galera, não esqueça de se inscrever, deixa o like, compartilha com seus amigos, deixa aí nos comentários qual tipo de tatuagem que vocês querem ver aqui no canal. E obrigado, tchau, até a próxima.